Olha só essa história, policiais prenderam o traficante em flagrante, sabe onde? Dentro de um motel, ele estava foragido há dois anos, aí caiu a casa na hora H. Vamos ver. Escondido no motel, foi assim que os policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Santos encontraram este foragido. Adrian Jefferson Santos Silva Lima tem 25 anos. Na Baixada Santista, ele é o chefe da maior facção criminosa do Brasil. Na quadrilha, Adrian é conhecido como Pelicano. Ele é responsável pela comunicação com a alta chefia. Também repassa as ordens para os gerentes de toda a Baixada Santista. Há dois anos, era considerado foragido pela justiça. Ele já ficou preso nesta penitenciária de São Vicente. Praticamente encurralado, Pelicano não foi resistente na hora da prisão. O motel onde Pelicano estava com uma mulher é simples. Ele foi levado para a cadeia pública de São Vicente.